Crianças com AME podem usar o teratóxido? Sim! Olá, eu sou Juliana Galinda, Físio Vital. O AME, ele pode e deve usar o teratóxido. Lógico que primeiro a criança precisa passar por uma boa avaliação. Quais são os benefícios do teratóxido para a criança com AME? Principalmente estabilidade de tronco e melhora na respiração gerado por essa estabilidade e organização de tronco. A criança com AME, ela precisa ativar essas musculaturas de tronco e dar estabilidade para esse tronco. Quando me perguntam também sobre os membros inferiores, aí a gente precisa saber qual é o grau desse AME dessa criança e se essa criança tem ativação muscular. Se ela tem ativação muscular nos membros inferiores, o teratóxido vai ajudar ainda mais essa ativação muscular, vai dar estabilidade nesse quadril e a gente vai conseguir organizar essa parte óssea para poder estar, assim como ativando, ajudando num crescimento mais organizado da parte óssea da criança. Agora, se a criança não tem ativação muscular, o teratóxido vai dar o quê? Ele vai dar uma estabilidade de tronco e quadril, vai ajudar na parte respiratória, mas a gente não vai conseguir criar uma ativação muscular nesses membros inferiores. A gente vai conseguir fazer isso nos membros superiores, no tronco, quadril, organizar e principalmente ajudar na parte respiratória. Então, primeiro, sempre, 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 uma boa avaliação do seu filho é muito importante para determinar o uso do teratóxido e quais seriam as faixas necessárias para esse teratóxido com o seu filho. O que a gente vai botar? Quais faixas seriam interessantes? E o teratóxido, a gente tem que pensar que é uma tentativa e erro, porque a mesma faixa, colocação de faixa para a escápula que é colocada em mim, não necessariamente vai dar a mesma ativação para você. Algumas vezes a criança vai entender de outra forma, então eu vou ter que botar de uma forma diferente naquela criança. Então, sempre é tentativa e erro. Mas sim, crianças comem, podem usar o teratóxido depois de uma boa avaliação com o seu fisioterapeuta.